Como é que se olha e como é que nós temos o trabalho, sendo operadores profissionais, de fazer com a nossa carteira? E o principal motivo da gente ter uma carteira e administrar a nossa carteira é o chamado fluxo de caixa. O que acontece quando você despreza o fluxo de caixa? Você mata a empresa, você mata o operacional, o trader. É onde empresas e traders morrem por não prestar atenção. É o famoso fluxo de caixa. O fluxo de caixa mata todo mundo. E o que a gente observa no nosso operacional é que operando a gente vai ter sempre 80% da nossa carteira fixa em um operacional e 20% da nossa carteira é fluxo de caixa, é caixa operacional. É como a gente vai observar as nossas operações para melhorar a condição da operação. Onde 80% do todo faz com que a gente tenha mais lucro ou prejuízo à medida em que a gente vai observar essa condição de preço. Então, o 20% é o que é o mais importante para a gente tomar conta, sendo profissional, sendo operacional no mercado financeiro. Então, por que isso? Porque como é que eu faço para ter uma gestão de carteira inteligente? Como é que eu faço para ter uma gestão de carteira onde eu não preciso me preocupar se a ação está subindo, está caindo, se eu compro ou vendo mais ação ou não? É manter o fluxo de caixa próximo de 20%, é manter o que é caixa e equivalência de caixa nesses 20%. O que é composto esses 20% da carteira? De 4% a 6% da carteira você está usando para proteger os 80%. De 4% a 6% você protege os 80%. De 4% a 6% do seu caixa, o capital todo, só que está ali no caixa, é proteção, é proteção de patrimônio. Só está protegendo, mais nada. De 2% a 4% você está trabalhando operação de risco nessa carteira. O que é isso? O que são operações de risco que você está observando? É o day trade, é travas em opções, é especulativas. Então, quando você está lá observando o seu caixa e você está tomando conta dele, você está trabalhando o quê? 2% a 4% operação de risco, pode ser day trade, travas ou especulativas. Ah Rogério, você indica que a gente faça day trade? Se você tiver bastante tempo de tela e você tiver um compromisso ferrenho de tomar um stop e parar de operar com um stop, tudo bem, faça day trade. Se não, não faça. Por quê? Porque inevitavelmente, inevitavelmente, tem um dado aqui estatístico e que eu não posso negá-lo que ele seja mentiroso, porque ele não é. 99,53% das pessoas que fazem day trade perdem dinheiro. 99,53% perde dinheiro no day trade. Simples assim. 99,53% das pessoas perdem dinheiro no day trade. Por quê? Por que as pessoas perdem dinheiro no day trade? Porque elas não sabem a hora de parar. Não sabem parar. Não sabem parar. É isso que acontece com quem perde dinheiro no day trade. Porque não sabe tomar um stop e parar. Não sabe fazer uma operação e parar. E aí, prejudica todo o fluxo de caixa. Prejudica todo o processo de proteção da carteira. Prejudica todo o processo onde dá muito dinheiro. Todo o processo de lucratividade. Quem entrou comigo no começo da carteira estruturada, logo quando eu comecei a montar a carteira estruturada, e logo você aceitou a ideia da carteira estruturada, é uma carteira de compra e venda de ação com proteção. Qual é a rentabilidade que você está tendo nessa carteira estruturada hoje? Quem colocou lá 5 mil, tem quanto lá? Tem 6, 7 mil reais em valor? A lucratividade que você está tendo é de mil, 2 mil reais a mais? Em cima de 5. Por quê? Porque está sendo feito day trade lá? Não. Porque lá está sendo feita operações estruturadas dentro da proteção e da composição do 80%. Então, o que está sendo feito lá? O que dá mais dinheiro? Que é ação mais proteção. A ação na venda, que é outra coisa que a gente está fazendo lá, é a ação também. E a proteção da ação vendida mais proteção. Só isso. Um negócio simples. Por que a carteira está dando muito resultado? Por que ela está com uma lucratividade lá acima de 40% nos últimos dois meses? Por quê? Ah, porque o Rogério é um gênio? Não. Porque ele está fazendo o simples. Porque os relatórios indicam operações de forma simples. O que eu faço ali? Apenas protejo o patrimônio e fico de olho no fluxo de caixa. Ver se eu tenho caixa o suficiente para manter a operação. Só isso. Fluxo de caixa. O que é importante? O que é que eu preciso tomar conta? O que é que eu preciso prestar atenção para não quebrar? Nesses 20% aqui. Os 20% é a parte mais importante da carteira como um todo. Mais importante da carteira como um todo. Se você fizer isso, tomar conta dos 20% apenas de forma séria. Onde você não corre risco de necessário. Você não faz day trade. Por exemplo, nessa carteira sem ter estudado 235 vezes, 358 vezes um replay de mercado. Você foi lá e fez 358 vezes uma estatística de quanto você acerta no ano. Quantos caixotes, quantos pivôs dá lucro, quantas desacelerações dá lucro. 358 vezes você foi lá e estudou um ano dessa desaceleração. Você foi lá 358 vezes e estudou um ano do caixote. 358 vezes um ano do pivô. Você virou especialista nessa desgraça. Aí ninguém consegue fazer você perder dinheiro. Ninguém consegue fazer você perder. Por quê? Porque aí você é o 0,47% que ganha dinheiro no mercado. Por quê? Porque você entende, na vírgula, qual é o movimento do preço. Qual é o percentual de dar certo. Você vai deixar de entrar em uma operação porque você acha que ela vai estopar? Não, porque você tem a estatística de quanto é que você vai ganhar se você fizer todas durante um ano. Você não vai deixar de fazer. Você vai deixar de entrar em uma desaceleração, em uma operação que está batendo mil pontos, montando uma sombra em cima, montando uma espécie de estrela cadente, mostrando falta de força compradora. E você está olhando para aquilo. Falta de força compradora, sombra em cima, desacelerou e ainda está no mil pontos. Quantos por cento das vezes que ele fez isso que ele deu estop? Quantos por cento? Ah, 15% das vezes ele deu estop. E se 15% das vezes ele deu estop e 85% das vezes ele deu ganho, eu vou deixar de fazer? Não. Mas por que eu faço? Porque eu tenho estatística e a minha preocupação é cuidar do meu fluxo de caixa. A minha preocupação é fazer com que o meu fluxo de caixa fique maior. Que a minha condição de preço, que a minha condição de dinheiro, que a minha condição de ação seja maior do que aparece para o mercado. Aí vai ter algum imbecil que dá aula no mercado financeiro, que vai dizer assim para você. Não precisa estudar, só me segue. Esse cara não quer aluno, ele quer discípulo. Esse cara não é professor, ele é guru. E guru só faz uma coisa. Enfia o prejuízo que está dando no processo dele no seu, que combina com o guru. Ele não está disposto a te ensinar. Ele quer que você siga ele cegamente para continuar dando dinheiro para ele, comprando os cursos dele, pagando a mentoria dele, sendo o cara que vai seguir ele, vai dar o dinheiro para ele e você ganhar dinheiro não importa. Não prestem atenção numa coisa muito importante. Tome conta do seu caixa. Tome conta do seu caixa. Porque se você tomar conta do seu caixa, todo o resto é fácil. Tome conta do seu caixa.